Galera, hoje você verá a review e o inbox do meu novo celular totalmente adaptado para jogos Esse que na minha opinião, além de ser lindo, é o melhor celular da Xiaomi na faixa de preço que ele tá E é o Xiaomi 12 Lite, vamos ver se ele é tudo isso mesmo, se roda tudo fácil e tudo mais E só pra vocês saberem, mais uma vez eu fiquei quase um mês sem postar vídeo aqui Espero que isso realmente nunca mais aconteça E dessa vez foi tanto tempo sem postar vídeo que do nada me deu a ideia de criar uma conta lá no Tereco Teco E simplesmente consegui bater 100k de seguidores em menos de um mês lá Agora, como eu consegui isso, eu me pergunto até hoje Então você que me assiste aqui no YouTube e vive querendo que eu apareça mais Vai lá no Insta e no Tereco Teco, que lá sempre tem dois vídeos novos todos os dias Fora que também lá eu respondo quase todos os comentários e a gente vive zoando tudo que é celular que a gente usava e era horrível Então agora bora pra review do Xiaomi 12 Lite, que inclusive, por incrível que pareça É minha primeira review de celular que faço com conteúdo 100% autêntico Então eu vou deixar esse vídeo até com o filtro de reutilização permitida Pra quem quiser baixar e criar seu próprio conteúdo em cima desse celular Fica à vontade Porque eu gosto assim, vamos se ajudar, porque eu gosto de todo mundo crescendo junto Então a gente já vai começar aqui, ó, abrindo a caixa dele E só pra constar, eu não sabia o que iria vir, tá? Porque a gente me enviou esse aparelho e falou pra mim manter o sigilo total até o dia 13 E só depois desse dia que aí sim eu ia poder mostrar pra vocês Então quando eu vi que era um celular eu já fiquei, caraca, estourei demais Porque era um aparelho que ninguém tinha na mão justamente por nem ter lançado Então era exclusividade total até hoje E é porque poucos brasileiros dos dias de hoje tem ele na mão, né? Porque ele lançou hoje Mas beleza, ele vem todo embalado com a capinha transparente Que mesmo você colocando ela não vai tirar a beleza do aparelho E vem com a fonte de carregador de 67 watts que recarrega ele em até 45 minutos Ou seja, é o famoso celular com bateria infinita A velocidade de carregamento é tão bizarramente rápida Que assim que ele descarrega, você vai tomar um banho rápido, por exemplo E já vai estar com ele pelo menos 70% pronto pra usar e ser feliz E aí beleza, eu só fiz as configurações iniciais Já fui logo vendo quanto tem de memória disponível E principalmente saber qual era a versão da memória RAM que eles tinham me enviado Porque ele tem duas versões atualmente Que é a com 6 e uma com 8 GB de RAM E na prática quase não muda nada Porque dificilmente vai ter um jogo ou aplicativo que pegue mais de 6 GB de RAM E ele já vem com o MIUI 13 e o Android 12 instalado nele Simplesmente completo E claro que também eu já fui no principal, né? Será que a câmera do Xiaomi 12 Lite é boa ou não? Aí eu fui testar e tirei algumas fotos e gravei alguns vídeos também E como você pode ver, eu fiz um exemplo fotografando uma planta E depois eu vi que podia dar uma melhoradinha E cara, é impressionante O Adobe Ligston é super fácil de editar Porque eu que tenho preguiça de editar fotos Só botei algumas configurações e a foto ficou linda desse jeito Super viva e pronta pra postar em qualquer rede social E o pessoal achar que foi tirada de um iPhone E o engraçado é que vocês podem perceber Que eu acelerei essa parte no modo Pro Justamente porque eu não sabia como configurar a câmera corretamente Aí de tanto se mexer até que deu certo E nessa foto eu também fiz de como ficaria tirando uma foto normal sem edição E uma com E com a pequena edição feita no Lightroom Ficou simplesmente incrível Em menos de 2 minutos ficou desse jeito aí, ó, lindona Então galera, câmera traseira na minha opinião super recomendada Principalmente se você sabe editar suas fotos Vai ficar perfeita, vai ficar nível iPhone 13 Pro Max Isso aí você pode ter certeza Então depois disso eu já fui pro teste da câmera frontal Então já meti logo uma selfie braba Onde você pode configurar no modo retrato Qual tipo de desfoto que você quer Se é mais natural ou é bem forte mesmo E aí não deu outra, né? Tirei uma foto só de exemplo pra vocês terem uma noção Realmente é muito impressionante o que o Lightroom faz de melhoria na sua foto Lembrando que esse aplicativo é oficial da Adobe E tem na Play Store totalmente de graça pra você baixar E eu tô falando isso, rapaziada Mas é sem anúncio, viu? Cês sabem que quando é incrível eu falo de graça mesmo e já era Porque pra ser sincera nem sei editar foto direito E ficou muito top desse jeito Imagina quem tiver paciência pra fazer isso, né? Então basicamente câmera traseira e câmera frontal totalmente aprovada E agora vamos para a parte que todo mundo ama Que é os games, né? Será que o Xiaomi 12 Lite aguenta jogos pesados? Então aí eu já testei logo o regulador de PS2 Que vocês sabem que é uma das coisas que mais trava em tudo que é celular bom Justamente por não ser muito otimizado e tudo mais E cara, é realmente inacreditável como ele consegue rodar todos os jogos Com a opção de gráficos no 2X nativo E aí além de rodar com a taxa de quadros bem mais do que o próprio PS2 E você sente isso Você ainda tem uma qualidade gráfica linda demais Igual vocês estão vendo aí E lembrando que a tela do Xiaomi 12 Lite é 120Hz Então ele é muito fluido em jogos ou mexendo em rede social E quando eu recebi ele aqui, eu já comecei a ver que ele tem simplesmente Um dos jogos mais pesados do mundo atualmente para celular E galera, só pra vocês terem uma noção Esse jogo ocupa 16 GB de memória Claro que no caso desse celular Eu abri o jogo e aí sim ele pede pra baixar isso Justamente pra não consumir tanta memória à toa Até porque tem gente que não gosta desse jogo E claro que eu também testei a precisão da digital dele né Como vocês estão vendo aí, é muito preciso de verdade E lembrando mais uma vez Eu não tô aqui pra ficar puxando saco de marca nenhuma De celular nenhum Não é porque me enviaram que eu sou obrigado a falar bem Eu falo bem justamente porque é bom mesmo Se não fosse, eu não iria utilizar tanto Igual eu estou usando nesses últimos dias Então além da digital muito rápida O desbloqueio com reconhecimento de tela que ele tem É super rápida também E o outro ponto que muita gente nem liga É que ele vem com a tecnologia NFC Então por exemplo, se você curte fazer compras E passar na maquininha encostando o seu celular Você consegue Ele vira como se fosse um cartão por aproximação Em forma de celular Fora que também a função de NFC serve tanto pra isso Como também pra diversas outras coisas Como sair de estacionamento E o único ponto negativo que eu achei dele Até porque nada na vida é perfeito né A não ser você aí que tá dando aquela moral Deixando aquele like nervoso aí no vídeo É que ele não tem entrada de P2 para fone de ouvido E cara, a gente entende que cada vez mais Isso é comum de acontecer Eu mesmo, por exemplo, nem uso mais fones com cabo Até porque isso só fica atrapalhando Só que eu usava muito essa entrada Mas pra ligar o som no celular do carro pelo cabo auxiliar Mas aí tranquilo também que eu tenho um adaptador Bluetooth Que já resolve esse problema rápido E para concluir a minha opinião sobre o Xiaomi 12 Lite é o seguinte Ele tem câmeras que se você instalar um app da Gcam por exemplo Vai ficar semelhante ao iPhone 13 sem sombra de dúvidas Ou você tira a foto na câmera nativa dele E depois você faz uma edição básica pelo app do Liteon Que fica top igual eu mostrei a diferença das que eu tirei E a bateria dele é muito boa Porque devido ao carregamento ultra rápido dele Você não vai sofrer com ele o tempo todo na tomada E como ele vem com processador Snapdragon 778G e 8GB de RAM Ele aguenta firme qualquer jogo pesado que você venha instalar nele Claro que é óbvio que você não vai conseguir rodar todos os jogos no Ultra O Gany Impact por exemplo Que pra mim é o jogo mais pesado que tem com Android Ele conseguiu rodar com os gráficos no média a 60fps tranquilo E tudo isso o aparelho custando entre R$1.850 na promoção a R$2.100 Dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo E lembrando que os links das lojas oficiais e mais recomendada pra você comprar ele Eu vou deixar na descrição caso você queira comprar E espero realmente que você tenha gostado do unboxing mais review do Xiaomi 12 Lite E se você curtiu a sinceridade não esquece de se inscrever e ativar o sino das notificações que ajuda demais Tamo junto, fiquem todos com Deus e é nóis!